Salve galera, mais um vídeo de Tiresland aqui no canal, acho que esse é o vídeo, sei lá, mais da hora que eu vou trazer pra vocês, que é finalmente um guia do meu paladino DPS. Então eu sei que não é todo mundo que joga de pala, e você pode jogar de pala tank, mas cara, escolhi o paladino DPS desde o começo aqui, e putz, não queria trazer um conteúdo, um guia de paladino pra vocês sem conhecer muito do jogo, sem ter testado muito. Trazer só por trazer, né, só pra ganhar clique, like, tudo mais. Queria ter propriedade pra falar, entender realmente da classe, sentir que o meu personagem tá forte, pra finalmente trazer um guia, e acho que, pô, na medida do possível, tô achando aqui meu char bem forte mesmo, tô conseguindo me destacar muito nos conteúdos PVPs, indo bem aqui, também na medida do possível nas DGs, então acho que chegou o momento de fazer esse guia pra vocês, e trazer aqui quais os meus talentos, minhas pedras inscritas, meus equipamentos, como é que eu faço meu set de combo aqui, como é que eu jogo personagem, então todas as informações aqui importantes pra um paladino DPS, tudo relacionado ao que eu tô fazendo com o meu char, vocês vão saber agora, beleza? Então eu espero que vocês curtam o vídeo, esqueça de deixar o likezão, se inscrever e simbora. Pessoal, aqui como o próprio jogo já fala, o melhor atributo pro paladino DPS é o crítico, tá? E por quê? Porque a maioria dos talentos dele, das skills, vão se beneficiar do crítico, além de você ter a chance de critar e o crítico dar mais dano nas suas habilidades, todas ali elas vão amplificar a sua taxa crítica, seu dano crítico, todos os talentos ajudam muito nessa forma, tá? Então o crítico é de longe o melhor atributo possível pro paladino DPS, a gente tá com 1.282 pontos de crítico, dando 34,5% de chance de crítico pra gente. Quando a gente ativa a nossa skill passiva, né, julgamento da fúria, que dá um bônus de crítico também, a gente vai pra 46,5%, né? Então, um dos talentos aqui que ajuda, beneficia dessa parte crítica aqui, é o martelo da glória aqui, né? Então, conforme a gente vai pro cano mais crítico, tem uma chance de atualizar o nosso back da justiça, tá? Que é essa nossa skill aqui, range, que dá bastante dano, além de outros efeitos aqui, tá? Então atualiza e faz causar o dobro de dano o back da justiça. Então, é bem forte, a gente proca aqui as quatro passivas, depois tem a 50% que tem a chance de atualizar em 15%, né? Sempre que a gente usa o ataque da glória, tem 15% de chance de atualizar o back da justiça e fazer ele causar o dobro de dano. No momento estamos em 12%, batendo 46,5% de crítico, quase os 50%. Então, a gente puxar um pouquinho mais a régua aqui, já já a gente passa dos 50%, trocando o máximo ali daquela skill. Então, pra gente chegar nessa taxa de crítico, cara, meus equipamentos sem muito segredo, eu tento buscar sempre equipamentos com taxa de crítico aqui nos atributos aprimorados deles, tá? Então, não são todos meus que tem, tô passando equipamento por equipamento, você vai ver que muitos não tem a taxa crítico e outros tem. Deve estar meio a meio ali, um pouquinho mais com crítico e outros sem. Mas aí, alguma coisa que você busca, ao passar do tempo, você tá aí tudo com crítico. As aptidões também não é algo que você controla, tem que ir dropando. Eu tirei algumas aptidões que upam bastante, aqui é a minha pancada. Então, essa aqui dá mais 800 de dano pra ela, essa aqui mais 800 de dano pra ela, aqui mais 400. Só aqui dando 2k a mais de dano nessa skill, com essas aptidões. Então, é importante você buscar aptidões que melhoram aqui o seu personagem. Sets também, por enquanto eu não fechei nenhum set de equipamento, mas é algo que eu vou começar a focar. E o que eu tenho agora também, né? Antes de passar pra parte de habilidades e peda inscrita, só pra mostrar pra vocês a parte da oficina aqui. Então, todos os meus equipamentos aqui com gemas, né? A arma já tá com gemas de grau 2, né? Então, cada gema aí dando 12 de ponto de crítico pra gente. Todos os equipamentos estão com empoderar de level 1 aqui, o verdezinho, né? Então, isso também vai ajudando nos status, tá? E aí vamos pra pedra inscrita. A mesma lógica. Como a gente é DPS, cara, eu tenho 5 emblemas aqui relacionados a danos encaixados, tá? Ainda preciso upar eles. Então, os emblemas que eu tô usando, não sei se são os melhores, mas é os que eu tô usando. O emblema espalhar, ódio tribal, esforço, surto do guerreiro e fora de controle. Tá? Então, esses são sempre emblemas ali que, pô, sempre que eu causar dano, tem uma chance de eu causar mais dano de alguma forma, tá? Então, todas essas skills que acabam gerando dano em cima de dano, eu estou utilizando. Tá? Então, a minha pedra inscrita está desta forma. Vocês podem ver o quê? Ponto muito importante. Conseguir, né? O atributo principal da pedra inscrita pra você também é o quê? É o crítico. Então, é muito importante você conseguir fazer os bônus de nó baterem no atributo de crítico. Então, aqui na nossa pedra inscrita, a gente tem dois fazendo isso. Então, eu tenho três pontos em cada um. Quando você coloca três pontos aqui nessa parte de crítico, é pra você ganhar 105 de crítico. Então, eu ganho 105 aqui, 105 aqui. Porém, como eu estou com um bônus de nó de 50%, eu acabo ganhando mais 53 aqui, mais 53 aqui. Então, são 106 pontos a mais de crítico cai do céu aqui pra gente. Deixando o nosso personagem bem, bem mais forte, tá? Então, está desta forma aqui. Minha pedra inscrita, não sei se é a melhor, tá, galera? Não sei se é a melhor forma, mas é a que eu estou usando. Que nem eu estou falando. Por enquanto, no passar do dia, o pessoal vai pegar as builds perfeitas, o meta, tudo. Mas, por enquanto, estou conseguindo me destacar muito bem dessa forma aqui. E, pô, como é que funciona a sua gameplay de pala, que você está gostando? Mostra um pouco aí o que você faz aí numa DG, num PVP. Então, galera, muito simples. Antes de começar o combo, que nem eu falei pra vocês, antes de começar a usar qualquer skill de dano. Eu falei pra vocês, julgamento da fúria é uma skill muito importante. Aumenta a sua taxa de crítico, seu ataque, tudo. Então, é um buff que você utiliza antes de usar suas demais skills, beleza? Então, a gente utiliza o julgamento da fúria, tá? Sempre que for usar qualquer, qualquer, começar o combo. A primeira skill que você vai usar é a pancada. A pancada dá muito dano. Ela é uma skill que já chega arrebentando, dando muito dano. Mas, a gente tem um talento. Por que ela tem que ser a primeira skill que você usa depois do buff? Porque a gente tem um talento aqui, ó. A pancada despedaçadora, que é a skill que a gente utilizou, que dá muito dano. Ela tem 100% de chance de, instantaneamente, conceder um efeito de aprimoramento aleatório. Então, quando a gente usar ela, vocês vão ver aqui, ó. Repara no meu martelo aqui. Vou usar ela de novo. Pá! 4k e 700 de dano. Procou aqui pro lado direito. Se procar dourado pro lado direito, a nossa skill 3, que é o ataque do julgamento, vai critar. Vocês viram que eu critei ali 2 e 800. Se ela procar pro lado esquerdo, a nossa skill back da justiça vai critar. Então, na hora de combate com paladinos, tem que ficar de olho nisso. Todo o seu ataque da glória vai aumentando aqui essa barra, tá? Vai aumentando aqui essa barra. Então, ó. Procou pro lado direito, a skill crita. Esta aqui, por a gente ter aquele talento passivo ali, tem chance de resetar o cooldown dela. Fazer ela dar o dobro de dano. Por isso que ela proca também. Procou pra direita de novo. Crita. Bate. 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 Procou pra esquerda. Skill 2 aí, que ele tá. Vai dar o dobro de dano. Aí usa de novo. Procou pra esquerda. Dobro de dano. Bate. Bateu. Procou pra esquerda. Dobro de dano. E assim, você faz o seu combo de pala DPS. Pra direita, crítico de 5k. Você pode usar o back da justiça sempre que aparecer o cooldown, porque o ataque da glória tem chance de resetar ele. Então, você vai fazendo aqui, acelerando o seu jogo. Voltou a skill 4, você já usa pra procar o dano. Procou, procou, crítico em cima de crítico. Assim, você vai fazendo sempre uma rotação que você garante que as skills que você está usando estão sempre crítico. Então, como é que tá os demais talentos aqui? Passando aqui pela build de talentos, pra vocês verem. Não vou entrar no detalhe de todos, mas eles estão distribuídos desta forma, tá? Sempre que você ver, pô, vai ser... Aumenta o dano base dessa skill, aumenta o dano crítico dessa skill, aumenta a taxa de crítico dessa skill. É tudo coisa que vai ajudando aí as suas skills darem mais dano, mais crítico, mais dano em cima de crítico. Então, é tudo nessa linha, beleza? Então, é essa build que eu tô usando até agora. Muitas das DGs, né, pra ser transparente pra vocês, como é que essa build funciona. No PVP, eu explodo. Muito dano. Porque essa é uma build que você vai fazer um combo de muito dano, muito rápido. Uma rotação de skills que vai dar um dano absurdo, explosivo. Quando começar um boss assim, você vai ver que você vai ser disparado, quando você fazer a rotação de skills, o top DPS do bagulho. Só que, aí as skills entram em CD, abaixa um pouco ali o ritmo, e você vai perdendo o DPS. Então, é uma build que você tem momentos de muito dano, momentos de baixo dano, e aí você fica com o dano mediano. Então, tem builds, outros personagens que acabam pegando o DPS melhor da gente, porque tem um dano contínuo melhor. Tem skills ali com menor tempo de recarga, consegue dar um dano contínuo maior, mas não tem esses picos de dano igual a gente. Então, num PVP, por exemplo, é muito bom esse pico de dano, porque você pula num arqueiro, num mago, num healer, e você pode explodir, literalmente, esse personagem, dando um pico de dano muito, muito alto. Então, essa build do Paladino é voltada pra isso. Eu tava usando a... tem builds diferentes, né? Tem a build de espada do julgamento, que eu tava utilizando até pouco tempo atrás também, testando. Ela já é uma build que você consegue usar mais habilidades, rotacionar, então você tem um dano contínuo maior, mas não tem essas explosões de dano, tá? De dano crítico. Então, é um build que funciona de forma um pouco diferente. Mas, no geral, tô curtindo muito o Paladino EPS. Tudo que eu fiz até agora, faço, tô mostrando aqui pra vocês. Então, nesse guia, eu espero que vocês tenham curtido. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. É nóis!